Essa gente, sabe, não tem noção da responsabilidade do cara e o que exercem. Tem um problema conosco, problema conosco. Antigamente eu falava com nós, agora é conosco. Então não adianta a oposição ficar inquieta, querendo que o Bolsonaro derreta, que ele acabe. Sabe, não. O Bolsonaro, Deus queira que ele faça as coisas certas para o povo brasileiro não sofrer. Olha, tem um prêmio. É um prêmio. O baú da felicidade é vocês citar o nome do Lula. Ganhou, ganhou, ganhou. Eles tinham comigo o mesmo desejo que o Brasil tinha de ganhar uma Copa do Mundo depois da derrota de 50. É terra! O que faz bem para o judiciário é aquele juiz que não se corrompe, não é por dinheiro não, que não se corrompe pela imprensa. Que não é vaidoso. Que não levanta de manhã e vai pentear o cabelo e fica dizendo, eu me amo, eu me amo. Que abra a geladeira, pensa, a luz atende e pensa que é um canal de televisão, já começa a dar entrevista para a geladeira. Eu confio na justiça e eu espero que o Supremo exerça o papel nobre que a Constituição garante ao Supremo. O que eu não posso é aceitar um julgamento político. Até o Temer disse esse dia em um debate no Roda Viva que ele não participou do golpe, então ele foi apenas o herdeiro das benéficas do golpe. Eu não era, digamos, adepto do golpe. Que burro da zero pré! Então agora a casa está caindo. Em benefício de quem? Em benefício da verdade.